E aí, galera! Meu nome é Thaís e no vídeo de hoje você vai aprender como ativar o microfone no Roblox. Então, basicamente, é para você poder falar através do seu microfone no jogo, tá? A gente vai fazer o procedimento aqui pelo aplicativo, mas no site é o mesmo passo a passo, tá? Você entra no jogo Roblox, né? Já faz o login na sua conta e vai clicar aqui nessa bolinha com três pontinhos. Ok. Agora você vai arrastar para baixo até aparecer a caixinha de configurações. Agora, a opção que você vai acessar é a terceira, que é privacidade. E agora você aguarda ele dar uma carregada e arrasta para baixo até aparecer a categoria entrada de microfone e câmera, onde você vai ter aqui, ó, use o microfone para conversar com voz. Se essa função não aparecer para você é porque você tem que fazer a verificação de idade, tá? Só depois que você fizer a verificação que vai aparecer essa função. Então, você vai marcar essa chavinha, ó, e vai clicar no Eu Concordo e Habilitar, tá? A partir daí, o seu microfone está ativado. Quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!